A comunidade do Quilombo Maloca, no bairro Getúlio Vargas, foi surpreendida com a notícia de que o prédio do Centro de Criatividade foi entregue pelo governo do estado nas mãos da Prefeitura de Aracaju. O pedido foi feito pelo município em julho do ano passado, para a implantação de um hub de inovação com espaços destinados à tecnologia da informação, empreendedorismo, inovação e economia criativa, além de espaços de co-working. Mas, de acordo com os moradores, a sessão do prédio ocorreu sem que a comunidade fosse consultada. Nós não esperávamos que no finalzinho de um governo fizessem tudo como foi feito para dar uma sessão do estado para o município de um órgão que está dentro de uma comunidade, de um território quilombola. Não chegou nosso conhecimento, não teve nenhuma reunião, nada, que poderia ter uma audiência pública, principalmente aqui com a comunidade, mas não houve essa. Não pode fazer nada escondido, tem que participar, gente, que somos daqui da comunidade do Quirambola. A grande questão é que o Centro de Criatividade está localizado dentro do segundo quilombo urbano do país, legalmente reconhecido pela Fundação Palmares. E por se tratar de um território de comunidade tradicional, qualquer intervenção precisa ser feita em comum acordo com os representantes legais da comunidade. De acordo com a Convenção 169, no artigo 6, a própria lei disse que, deixa bem claro que o governo, nenhum governo, nenhum municipal, nenhum estadual, federal, pode entrar na comunidade sem consultar a sua representação, que é a própria entidade de Quiribé e as famílias quilombolas. Em novembro do ano passado, a então presidente da Fundação Aperipê, Conceição Vieira, chegou a alertar a Prefeitura sobre a necessidade de realizar uma consulta à comunidade. Mas isso não aconteceu. Para os representantes da Maloca, investimentos no Centro de Criatividade serão sempre bem-vindos, desde que venham acompanhados de diálogo e transparência. É bom frisar que nós não somos contra nenhum tipo de investimento. O que é que nós desejamos? Que a Prefeitura, tanto o governo, ouça a comunidade e a sua representação. O medo, segundo os moradores e produtores culturais, é que o silêncio da Prefeitura a respeito das reais intenções com o Centro de Criatividade, venha a prejudicar os projetos que já são realizados atualmente pela comunidade. A comunidade tem que ser ouvida porque nós temos projetos para o Centro de Criatividade. Nós já desenvolvemos projetos aqui dentro do Centro de Criatividade. Se dentro do Estado, dentro do município, se coloca que o Centro de Criatividade está abandonado, isso a gente pode dizer que é mentira. Enquanto não obtém uma resposta por parte do governo, nem da Prefeitura, o Quilombo Maloca promete fazer o que sempre foi sua maior vocação, resistir. A gente vai construir e articular com os defensores dos direitos humanos, defensores da luta antirracista, da luta pela terra, pelo direito quilombola, para a gente poder estar sempre colocando em evidência essa pauta importante. E a outra via é jurídica. A gente está articulando advogados, articulando também com parlamentares que defendem a luta antirracista e a luta quilombola, para que a gente possa entrar com a liminar e barrando essa lei e a gente possa discutir depois qual a finalidade e o objetivo de a gente fazer um investimento dentro desse território quilombola, mas que haja também a administração da comunidade quilombola, porque pertence a ele.